Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog, hoje é dia de compras do mês, a gente vai fazer as compras aí do mês de março com vocês e o mercado dessa vez vai ser o mercado atacadão, que eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo que teve, né, compras do mês no atacadão é um mercado que eu confesso, gente, que eu não vou muito, porque é um mercado, apesar de atacado, um pouco mais caro mas eu vou fazer esse esforço por vocês, tá? Então se você gosta de compras do mês, e melhor ainda, se você gosta de compras do mês no atacadão Bom, já deixa o like antes de começar o vídeo pra me ajudar, tá bom? E bora lá, e com certeza no final do vídeo eu vou falar pra vocês o que eu acho que tá mais caro, o que tá mais barato, porque eles sempre tem, né, gente? Cada mercado tem preços melhores e piores que outros mercados, a gente vai equilibrando na conta, mas no final eu falo pra vocês o que aconteceu Bora lá comigo fazer essas compras do mês Primeira coisa da compra, vai ser um fardinho bem nada a ver, né, vai ser tipo um fardinho de Pepsi que tá saindo R$10,68 o Gabriel vai levar um fardinho caso a gente for pra praia, alguma coisa assim, que é mais fácil de levar A gente vai levar um fardinho desse aqui de água, tá saindo R$4,59, esse aqui ó, de 5 litros também pra levar pra praia quando a gente for, pra tipo passar uma água no corpo, sabe, pra não voltar com sal que é tão ruim, né, depois de tomar banho de mar, voltar toda... Provavelmente a gente vai tomar essa água primeiro, né, mineral, e vamos botar a água aqui, né Provavelmente a gente vai tomar, isso, isso aí, a gente vai tomar água mineral, mas a gente vai aproveitar o galão pra levar água pra praia A gente tinha antigamente, a gente tinha antigamente, mas a gente jogou tudo fora, né Vou pegar umas três dessa água mineral aqui da floresta com gás de 500ml, tá saindo a R$0,69 pra fazer com gin ou pra fazer com aquele xarope, sabe, eu comprei um xarope na Shopee a gente gosta de tomar, fica igual refrigerante, fica bem gostoso ou pra fazer com gin também, enfim, R$0,69 Arroz, a gente vai levar desse aqui, ó, do Urbano, tá saindo a R$3,52 Levar um pacotinho de arroz, que agora eu tô gostando de fazer assim, né, antes vocês lembram que eu comprava aqueles pacotinhos menores mas agora eu tô fazendo mais esse tipo de arroz Gente, tem barulho no mercado hoje, sério Enfim Que boa, esse mês eu vou levar essa daqui, ó, de lavanda, tá saindo a R$3,69, é um litro Eu vou levar pra testar, porque eu uso que boa só pra lavar o vaso sanitário Então vamos testar essa daqui Vou levar um IP desse Clear aqui, que é o que eu mais gosto Tá saindo a R$2,29 Desinfetante a gente vai levar esse daqui, ó, de flor de lavanda Tá saindo a R$5,19 no varejo, que é esse aqui Eu senti o cheiro, tem um cheiro assim de pinho sol com lavanda Mas parece ser bom testar esse mês Vou levar um desinfetante desse assim, pinho Tá saindo a R$2,9, ó Esse aqui de lavanda Pra jogar no banheiro de vez em quando pra dar um cheirinho também Levar uma luva dessa daqui, que eu uso pra lavar o banheiro E tá saindo a R$2,99, ó A gente vai levar uma mostarda dessa daqui, ó, da Cepera Que tá saindo a R$5,99 Essa embalagem de 350 gramas Gabriel usa pra frango, estrogonofe, que é uma delícia com mostarda Ou tipo pra temperar o frango assim Enfim, vamos levar uma dessa Essa parte eu vou narrar pra vocês, porque começou uma música lá no mercado Eu não consegui falar Mas enfim, o leite condensado tava R$3,29 E aí eu peguei algumas caixinhas dessa marca Frimesa Que é a marca que a gente tá levando ultimamente Aí fui dar uma olhada no preço do creme de leite Mas tava muito caro Eu achei essa novidade da Nescau De caramelo com chocolate Já experimentei, tá gente? Eu comprei, já experimentei Não achei aquilo tudo, tá? Não compraria de novo, não Aí eu comprei as torradinhas Que eu sempre compro Eu tô viciada nessas torradinhas Não importa a marca Mas eu amo Tava saindo a R$2,35 cada pacote Então eu peguei dois pacotes Eu como com manteiga, como com margarina Como com geleia Com qualquer coisa que tem aqui em casa Fica uma delícia, eu adoro Aí comprei também várias barras de chocolate Porque eu ia fazer uma receita Então eu precisava de várias barras de chocolate ao leite E também chocolate amargo E aí eu peguei essas quatro aí Um pouco pra eu comer E um pouco pra fazer a receita, né? Porque eu sempre compro chocolate na compra do mês Aí eu vi essa novidade da Babalu, gente Que eu também comprei Mas não indico, tá? Não é ruim, não Só que é estranho comer uma bala com gosto de Babalu É muito estranho Desneguinha da turma da Mônica Pro Gabriel que ele gosta R$4,99 Vou levar uma costela suína Tá saindo a R$60,00 o quilo Essa daqui defumada E o pedaço tá saindo a R$22,00 Pra colocar no feijão A gente gosta de Cucelinha, bacon Essas coisas ficam tão gostoso, né? Vou levar uma E bacon? Vou escolher Escolher Quer levar picado? Não Eu prefiro assim Se bem que É que eu não confio muito no picado Esse aí gosta Essa mata aqui, ó Calemba Ai, que bonito esse Não tem gordura Fiquei um aqui, mas é muito grandão Esse aí não é bacon, né? Eu acho que era Ah, bonito esse bacon Eu gosto de bacon assim, ó Que não tem gordura, gente Eu não sei Eu prefiro a carne mesmo Mais perto do lombinho, no caso, né? Mas é gostoso R$12,24 Esse daqui Vou levar mais isso aqui, ó Eu prefiro bacon assim, ó Sem muita gordura, sabe? Mais carne mesmo Vou levar uma Cebola Cebolinha, né? E salsinha E cebola normal Pra temperar R$2,50 Salsinha R$3,00 De cebolinha Exato Vamos levar uma margarina Dessa daqui, ó Playbom Que o Gabriel falou que é boa Cremosa Com sal Tá saindo a R$4,50 Vou levar um pacote Dessas iscas de frango Aqui, ó Que é um quilo E tá saindo a R$23,99 R$24,00 Não é tão barato Mas já tá empanado, né? Então eu trabalho a menos E eu acho que com petisco Assim é bom E parece ser melhor Do que nuggets No caso, né? Tipo, menos Menos industrializado Você pode dizer assim Vamos ver É, no fim Dá a mesma coisa, gente Deve ser a mesma coisa Que nuggets Mas espero que o gosto Seja bom Vou levar um iogurte Desse aqui, ó Tá R$3,89 Agora a gente tá Numa fase viciada Em iogurte Não me pergunte por quê Mas estamos viciados Aí peguei um Activia Pra mim E o Gabriel pegou um desse Pra ele O Gabriel pegou um A R$4,000 O Gabriel pegou três Tchau. 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 Acabamos de chegar em casa e, gente, eu não gravei lá no mercado falando e tal, porque tinha muito barulho, toda hora que eu ia falar, aquele cara ligava o microfone pra falar uma promoção, uma coisa, nunca aconteceu isso, enfim. Fora que tinha muita gente no mercado, feriado de carnaval, povo no mercado, não entendi nada, afinal do mês nunca tem ninguém no mercado, aí hoje que a gente foi gravar, e pra piorar eu ainda sei lá o que que eu consegui, o que que eu dei um jeito no meu nervo... É a idade? É, é a idade que eu dei um jeito no meu nervo ciático, gente, eu não tava conseguindo andar. Juro pra vocês, eu comecei a chorar de dor, de dor, de tanta dor que eu tô sentindo. Cheguei em casa do meu ibuprofeno e agora eu vou mostrar pra vocês o que que a gente comprou, tá? A gente passou em dois mercados, a gente foi no Atacadão e depois a gente foi em um outro mercado. Algumas coisas no Atacadão estavam realmente valendo muito a pena, e outras coisas a gente teve que pegar na Copper, no caso que é o mercado que tem aqui em Blumenau, né, tem em outros lugares, e eu vou mostrar pra vocês tudo o que a gente comprou. Total da compra deu... Ah, depois eu mostro a notinha no final do vídeo pra vocês. Então essas foram as coisas que a gente pegou lá no Atacadão, ó, coloquei aqui em cima da mesa. Eu vou mostrar um por um pra vocês. Vou começar pelas coisas de geladeira, que daí eu dou uma guardada, porque tá tudo meio acumulado, é bastante coisa. E, enfim, ó, a gente comprou um quilo de filézinho de sassama e da marca LAR. Dois quilos, na verdade, tem mais um saco aqui. É, esse requeijão aqui da Tirolês, que a gente vai fazer hoje, pastel. Aí comprei também, gente, babalu. Olha isso, babalu de tutti-frutti, isso aqui, tipo, formato assim de fini. Na verdade tinha vários sabores lá, tinha azedinha, doce, enfim, vou experimentar e depois eu conto pra vocês se vale a pena, que eu já tô super curiosa. e não sei se eu vou filmar ou não pra vocês, mas me falem se vocês querem que eu experimento em vídeo os outros sabores, que daí, quem sabe, eu compro os outros pra gente experimentar. Já vai comer? Gabriel, já vai comer? Meu Deus. Daí o Gabriel pegou essa linguiça aqui, que é a linguiça de penil, e também linguiçinha de frango, né, que ele faz marmitas, assim, com linguiça e arroz, enfim, fica bem gostoso. Daí pegamos também esse iogurte aqui, ó, de salada de frutas, pro Gabriel, que toma, geralmente, e eu tô tomando esse aqui, active aqui, ó, pra melhorar, né, o intestino, pra ver se resolve esse de morango. Na outra compra, no outro mês, eu comprei um menor, dessa vez eu peguei esse de 1,2 kg, tipo, é bem grandão e vale a pena. Aí a gente pegou bacon pra fazer pastel hoje, pegamos também mais bacon pra colocar no feijão, e essa costelinha aqui que fica bem gostosa no feijão. Não sei como é que vocês gostam, mas, tipo, a gente não faz feijoada, sabe? A gente bota só bacon, calabresa, as carnes que a gente gosta, tipo, não coloca o pé de porco, essas coisas assim, sabe? Mas eu gosto do feijão, assim, bem temperadinho, com umas carninhas. Aí pegamos também cebola, duas cebolas, foi 1,54, aí peguei também margarina, ó, essa daqui da Claybon, Claybon, sei lá como é que fala, com sal, mostarda amarela, essa daqui me chamou bem a atenção, porque ela é, tipo, um amarelo bem escuro, sei lá, diferente das outras que tinha no mercado, e ela fala, assim, que é diferenciada, enfim. É, vou testar aí numa receita de frango, e depois eu conto pra vocês se valeu a pena. Aí peguei arroz, né, vocês sabem que agora eu tô viciada em fazer arroz desse jeito, desse arroz assim, que antes eu só fazia aquele do saquinho, mas aí eu aprendi a fazer assim, agora eu tô me adaptando melhor a esse arroz, então eu comprei um. Pegamos também leite condensado, dois, essa marca Frimesa. Peguei esse Nescau aqui que eu vi no mercado, e eu tive que pegar, gente, olha só, é um Nescau de chocolate com caramelo, chocomelo, né, tipo, Nescau com caramelo. É, vou experimentar também, depois eu conto pra vocês se vale a pena, não vale, mas fiquei bem curiosa. Confesso que eu já experimentei vários achocolatados, assim, com sabor diferente, tinha aquele Galac, não sei de que marca, acho que era da Nesclay, né, Prestige, enfim, comprei vários, não gostei de nenhum, então tô curiosa pra esse Nescau aqui. Tô com medo, porque geralmente eu não gosto, mas, enfim, vamos ver. Aí peguei chocolate, né, peguei um meio amargo e três ao leite, pra gente fazer receita, na verdade, dois pra fazer receita, né, e dois pra gente comer. Aí peguei torradinha, que eu adoro, amo essa torradinha, esconde duas. Luva, porque eu uso aqui, né, pra lavar o banheiro, e aí tava mais barato, tava R$2,99, se eu não me engano, paro. Bisnaguinha, que Gabriel adora, e eu gosto também. Compramos também salsinha e cebolinha, porque a gente gosta de fazer maionese verde, Gabriel faz uma maionese excelente, que eu já mostrei aqui em vários vídeos pra vocês, né, ficou muito gostosa. Então pegamos lá no mercado. E também peguei essas iscas de frango empanadas, que eu espero que eu não me arrependa, porque foi uns 23, ó, acho, um quilo. Mas parece ser melhor que nuggets, então depois eu vou experimentar e conto pra vocês, né, se mês que vem eu comprar de novo na compra, vocês já sabem que foi aprovada essas isquinhas aqui, ó. Food service, isca de frango empanada, pedaços íntegros de peito de frango. Aí a gente pegou também água com gás, né, pra fazer gin, pra fazer com aquele xarope, fica bem gostoso. Falei lá no mercado pra vocês, né, que eu ia pegar, então pegamos três. Aí peguei também esse pinho aqui, que é pinho alfes desinfetante de lavanda. Eu gosto de jogar no vaso, assim, pra dar um cheirinho. Já usei, gente. Eu sei que teve gente que comentou pra usar aqueles adesivos, sabe? Mas eu já usei e pra mim não tem um bom rendimento aqui, não sei lá. Não sinto que vale a pena e eu acho muito caro. Então a gente tá numas alternativas, né, testando. E a gente comprou o pinho só mês passado até que valeu a pena, só que o pinho só é muito caro, né? Então vamos pra uma alternativa mais barata. Realidades da vida. Aí compramos também IP, um só porque ainda tem um fechado e meio aberto. Peguei também essa garrafa aqui de água, que óbvio que a gente vai tomar, né, mas aí depois a gente vai usar esse garrafão pra deixar no carro, pra levar pra praia, sabe? Porque é tão ruim voltar. A gente mora pertinho da praia e a gente vai bastante vezes até. Só que é tão ruim voltar, assim, tipo, com a maresia, enfim, né? Tão bom passar uma água pra voltar pra casa, né? Mais limpinho. Então a gente vai fazer isso a próxima vez que a gente vai pra praia. Aí compramos também que boa. Comprei essa daqui perfumada pra testar também no vaso, já que eu só uso que boa pra limpar o vaso. Então eu peguei essa daqui perfumada pra testar, pra ver se vale a pena. Aí esse desinfetante aqui, né, que é o que eu uso pra limpar o chão. Na verdade eu uso qualquer um, mas eu sempre sinto o cheiro e eu gostei desse cheirinho, aí peguei pra testar. E um fardinho também de Pepsi pra hora que a gente for pra praia ter um refrezinho aí pra levar. Esse fardinho aqui foi bem barato, acho que foi 10 reais. E isso foi o que a gente comprou lá no segundo mercado, né, na Copa, pra quem é daqui de Bumenau, região, enfim, vai saber qual o mercado que é, né? Comprei esse que bom aqui de mousse de maracujá porque tava 9,99. É uma embalagem menor do que a embalagem normal, né? Um litro e 300, é. Eu ia falar, não é embalagem de sorvete de dois litros, mas esse sorvete aqui de mousse de maracujá batinha de mousse de limão também. Ele é bem gostoso, então vale a pena. Eu adoro sorvete de fruta, não gosto muito de chocolate, morango, enfim, prefiro maracujá, limão, uva, esse sabor assim. Então peguei um. Eu ia pegar açaí também, mas acabei esquecendo e, enfim, não trouxe. Aí a gente trouxe essa lasanha aqui de frango, o Gabriel gosta, com um toque de bacon. E eu peguei essa de bolanguesa, a lasanha tava numa promoção bem boa. 7,95. E é bom, assim, ter em casa pra de vez em quando. Aí pegamos leite, dessa vez o que tava com o melhor preço era o parmalate, tava 2,88. E, na verdade, tinha outro, né, amanhecer também, só que a gente prefere, assim, com essa embalagem, eu acho melhor. Pegamos sete caixas, não, oito, oito caixas de leite daí. Acho que vai durar mais do que um mês, mas enfim. Eu ia pegar sete, mas aí é muito ímpar, sim. Muito ímpar, é. Então pegou oito. Aí peguei esse gilete, eu acho que foi uma das coisas mais caras, mas, gente, não tá dando pra me adaptar com gilete barato. Então, eu até levei porque eu tenho o aparelho de outros, só que daí o que eu tenho o aparelho, ele não vende mais, eu acho, o refil. Eu só achei um outro. Aparentemente, era compatível, só que tava 40 reais, dois refis. Tipo, e esse aqui foi 28 com três completos. Daí eu peguei isso daqui pra testar, espero que seja bom. Porque eu já testei vários, gente, vários e nenhum, sei lá, me dá muita alergia, enfim. E aí eu usava esses giletes assim mais caros e dava certo. Então eu comprei esse daqui dessa vez. Acho que foi 28 e alguma coisa esse daqui. Aí peguei também limão pra te fazer uma caipira pra temperar a salada, enfim, limão é vida. Aí, maionese, a gente pegou essa daqui, da Hemer, que é premium. Eu não sei se ela é boa, a Gabriel disse que eu já experimentei, mas eu não lembro o sabor. Então espero que vale a pena porque ela é bem mais cara que a outra. Tipo, eu achei muito mais cara. mas se for boa, vale a pena. Eu sou do time que se for boa, eu pago mais caro sem reclamar. Mas se for uma coisa que eu acho que não vale a pena, sabe? Que não tem muita diferença, daí eu fico puta quando eu pago mais caro e não tem diferença nenhuma. café não tem jeito, peguei Melita, até tinha outros mais baratos, mas eu amo Melita, então tá uma fortuna, gente. Quanto é que tá o café aí, a propósito? Comentem, se vocês estão até agora assistindo esse vídeo, comenta pra mim quanto é que tá o café na cidade de vocês, porque aqui tá uma fortuna, tá muito caro, eu acho que foi R$16,98, né? R$17,00 um café, pelo amor de Deus, eu pagava R$9,98 na promoção, R$10,00, tá R$17,00, socorro, muito caro. Mas não tem jeito, né? Quem gosta de cafezinho aí, paga quanto é que for, se for R$50,00, o café a gente vai pagar, porque a gente gosta de café. Aí comprei também requeijão cremoso, que eu mais gosto é da marca Catupiry, mas não tinha lá no mercado, nem no outro, então peguei esse daqui da P.A. Aí milho eu peguei só um, gente, porque tava fortuna também, o que que não tá caro, né? O que que não tá? Mas esse mês, assim, eu senti muita diferença nas coisas que são baratas, tipo creme de leite, milho, eu achei que aumentou muito, enfim. Aí peguei também cereja, porque faz muito tempo que eu não como, e eu amo. Na verdade eu comi esses dias quando a gente foi tomar sorvete, mas assim, comprar em casa e tal, pra comer pura, eu adoro. Só que é muito caro, e essa daqui tava R$10,00 e pouco, R$11,00, eu achei que valeu a pena, porque as outras tava R$20,00. Espero que seja cereja, que não seja, ó, R$12,38, que não seja chuchu, amém. Aí peguei também banana, né? Banana Caturra era a que tava mais barata, peguei essa uva, pra fazer aquela sobremesa deliciosa, que eu tô completamente viciada, uma delícia, sobremesa de bombom de uva, assim, na travessa, uma delícia, muito bom, recomendo. Aí comprei também salsicha, duas bandejinhas, assim, de salsicha, foi R$13,90 o quilo, daí deu uns quebradinhos, né, porque é pesado pelo próprio mercado. Óleo, a gente pegou desse daqui da marca Concordia, que era o que tava mais barato, pegamos três. Coca, né, que não pode faltar, e hoje meu primo vem aqui, daí a gente vai fazer um pastel, daí o Gabriel pegou a Coca do mercado, senão geralmente Coca é uma coisa que a gente pega no mercadinho aqui pertinho de casa, porque a gente usa aquela embalagem retornável, sabe? Daí, geralmente a gente pega aqui, mas essa vez a gente pegou junto na compra uma coquinha. E suco de laranja, que eu sou viciada, quem acompanha o canal mais tempo já sabe que toda compra tem que ter suco de laranja, né? Eu amo suco de laranja natural, amo, amo, amo. Então a gente pegou esse daqui, tava... Quanto é que tava o suco de laranja? Você lembra? R$14,98. Esse galão aqui de 3 litros e R$600, então vale demais a pena, é muito gostoso. E foi isso, gente. Preparados pro choque comigo? Valendo, gente. Vou falar aqui mais ou menos os preços, vou filmar a notinha, né, como eu faço assim pra vocês, ó, a linguicinha R$8,389, vou falar assim meio por cima, bacon R$12, e aqui a gente joga aquele de saquinho R$7,59, torradinha R$2,35. Ó, foi isso. Aproximar um pouquinho mais pra vocês conseguirem ver bem. E deu R$251,84 no atacadão, foi esse o valor da nossa compra, R$251,84. E aí na Cooper deu R$233,04. Então, deu o total de R$484,00. R$485,00. R$485,00 é mais ou menos. Então, foi isso, gente. Na Cooper, você mostra o final da notinha, porque a gente comprou umas coisas que a gente já comeu lá. Ah, é verdade. É, a gente comprou um Monster, o energético, e um Nescau Chocoball, que é novidade. Tava R$6,98. A gente já comeu, né, não mostrei pra vocês, então, por isso que deu um pouquinho a mais. Mas foi isso, ó, notinha pra vocês. Feedback final das compras no Mercado Atacadão. Quer não falar? Fala. Eu ainda acho que é muito caro, apesar de nós terem olhado algumas promoções, só que eu não sei. Eu acho caro. É que parece que no Coque, quando a gente vai lá no Comprão, a gente compra tudo por R$300,00 e pouco. Daí, lá na Coque... Assim, a gente teve que ir em 2,000 litros, porque muita coisa não compensava. E é muito caro. A gente sabia de cor o preço e sabia que lá tava mais caro do que no Coque. Muita coisa boa no Atacadão não tem também. E muita coisa tava mais barata no Atacadão, que a gente não comprou esse mês. Por exemplo, sabão líquido. Tava R$34,00. Faz muito tempo que a gente não acha sabão líquido a menos de R$40,00. Tá muito difícil. Tipo, Brilhante e Homo, que são as marcas que a gente gosta, tá impossível, assim. Tá R$38,00, R$40,00. E ali tava R$34,00. Mas tava na promoção. A gente comprou qual? Então, a gente comprou um bem ruim que você não gostou. Não recomendamos, inclusive, sabão líquido da marca Soft, que a gente comprou na compra passada. E não vai render tanto assim, porque o Gabriel disse que parece água. Quem lava a roupa aqui em casa é o Gabriel, tá? É a Maria, né? É a Maria, na verdade, é a marca, mas o Gabriel bota pra lavar, né? Recolhe e tal, e bota no varal, bababá, enfim. O Gabriel quer lavar roupa. E, segundo ele, sabão líquido não vai durar tanto. Então, não recomendamos essa marca. Mas assim, gente, tem muita coisa que é mais barato no recadão, muita coisa mais cara. Às vezes, você vai botar da ponta do lápis, como eu tava falando com o Gabriel, não compensa a gente ficar se deslocando de um mercado ao outro. A gente só fez isso hoje, porque o mercado é exatamente na frente do outro. Então, a gente tem que dar uma voltinha, assim. Mas nada demais. Comparado, se a gente fosse em outro mercado, que nem quando a gente vai no Coque, a gente vai pro outro lado da cidade. Então, não tem como ir atacadão, porque só tem um atacadão, que é, tipo... Pra quem não vai de Blumenau vai entender, né? Quando a gente faz compra na Cooper, a gente vai no bairro Água Verde. E o atacadão fica, né, do outro lado da cidade. Então, não tem como a gente fazer isso mais fácil. Resumindo, é muito difícil pra nós ir no atacadão, porque a gente fica meio limitado aos mercados. e gasolina não está barato, então, no final, se a gente vai botar na ponta do lápis o tanto que gasta de gasolina de um mercado ou outro, acaba não compensando o tanto ficar procurando promoção. Por isso que a gente gosta de fazer compra no Coque, que acaba valendo mais a pena. Mas é isso, eu fiz no atacadão porque vocês custaram muito da outra compra, né, que eu fiz no atacadão, então eu resolvi repetir. Se esse vídeo tiver muitas visualizações, eu prometo pra vocês que mês que vem eu faço de novo a compra no atacadão mesmo, que eu me lasque, que dê mais caro, mas daí por vocês eu faço. Então, deixa bastante like nesse vídeo, tá bom? Peço desculpas pra vocês, porque realmente, assim, hoje foi bem difícil de gravar, tá? Por causa do barulho no mercado e por causa de uma dor absurda que eu tô nas minhas costas, que eu tô só querendo deitar, terminar esse vídeo e deitar. Então, me desculpem mil vezes, do fundo do meu coração, sei que talvez não tenha ficado o melhor vídeo de compras do mês, mas eu dei o meu melhor dentro das condições que eu tava hoje, gente, foi difícil demais. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um beijo e tchau!